Opa, olá pessoal, boa tarde, esses radinhos aqui, né, recebe FM, né, de modula e transmite FM e esse aqui em particular de modula FM e AM. E vamos hoje entender as modulações AM e FM, tá bom? Aí eu fiz uma tabelinha aqui, ó, que é uma modulação FM. O que seria? Você aperta o PTT e gera uma portadora e essa portadora, por causa do FM comercial e o UHF, ela passeia no espectro, né? Então ela vai aqui, ó, para positivo mais 5 kHz e para o negativo menos 5 kHz. É chamado de desvio. Então você tem uma banda passante aqui de modulação de 10 kHz, que seria 5 negativo e 5 positivo. Esse é o padrão para modulação FM de um radioamador, né? E tem outras consequências aí. E isto para modulação FM, já para o AM, é bem diferente, ó, você já tem a portadora aqui, né, passando. E a modulação, ela vai nos picos da modulação aqui da portadora, ó. Seria chamado de envoltória. Tá envolvendo o pico da portadora. Então, numa modulação AM convencional, você tem, ó, a modulação positiva e a modulação negativa, que ela é inversa, né, em 180 graus, ó. Tá modulação, tá? Tá bem em escala aqui, mas é inverso. Aqui tá positiva, aqui tá negativa, aqui tá negativa, aqui tá positiva e assim vai indo. E isto para a modulação AM, que é uma das primeiras modulações que foram criadas, né. Aí o pessoal perguntou, e se eu pegasse e suprimisse essa portadora aqui e modulava só essa aqui? Porque o áudio está aqui, né, informação, né. Aí foi gerada a modulação chamada USB, que seria Upper Side Band. Que seria assim, você supriu a parte negativa e só passou a parte positiva. Qual é o ganho? Você pegou toda essa potência que estava aqui para baixo e jogou para cima. Você teve um ganho de cobertura. Bem considerável, né. Aí ficou aqui, ó, a envoltória aqui em cima do pico da portadora. Esta é a modulação USB. Agora sim, aí a mesma ideologia é feita. E se eu modulasse na parte de baixo que está livre no espectro? Aí foi gerada a modulação, né. Que o pessoal chama de LSB ou chamada de DSB. Que seria Low Side Band ou Down Side Band. Que é o mesmo princípio aqui. Você cancela aqui a parte de cima, né. Dá uma suprimida e modula na parte de baixo com a mesma amplitude de potência. Então você tem um ganho de potência, ó. E duas faixas distintas na mesma frequência de modulação. Muito bacana, né. E também, né, chamado esse tipo de modulação de SSB. Mas qual que é a sacada da diferença dessa modulação para essa aqui específica? É que no AM, você apertou o PDT, a portadora já está presente lá. Você falando ou não. Se você falar, pode ter só a variação da informação, né. Que seria a modulação. Já no SSB, tanto o USB e o DSB, que é o LSB. A portadora é suprimida. Quer dizer, se a pessoa aperta o PDT, não sai potência nenhuma. À medida que a pessoa fala, vai o quê? Cheirando a modulação. Só que esse efeito aqui é muito usado em rádios PX. Aí a pessoa percebeu que se ela gritasse no microfone ou falasse mais alto, a portadora subia mais. Com isso ele tinha um ganho maior de cobertura, né. Porque a amplitude modulada, que seria a sigla AM, né. Amplitude modulada. Aí esse pessoal do PX, nada contra, né. Migrou para os rádios amadores hoje convencionais. VHF ou HF. Só que a sigla de FM seria o quê? Frequência modulada. Então a portadora é constante e ela passeia no espectro. Então esse pessoal aqui que modula o PX, que tinha um ganho quando ele gritava no microfone, ele começa a gritar também nos rádios FM. Só que acontece, como a modulação vai na variação da frequência constante, você não tem ganho nenhum. E quanto mais a pessoa grita, a frequência ela tende a desviar mais. Aí ela excede esses 5 km de desvio e o rádio do outro lado começa a cortar a recepção, começa a picotar. Quer dizer, então não tem sentido a pessoa gritar, falar mais alto no rádio de modulação FM. Tem um ajuste de controle que trava o desvio, mas mesmo assim alguns ainda excedem ele, tá bom? Então é comum nesses rádios aqui convencionais, você ter um ajuste chamado wide e narrow. Se você deixa no narrow que seria injusto, né? Só que quando a pessoa grita, o rádio começa a cortar. Aí você tem que passar pra wide pra que precise de uma banda maior de recepção, por mesmo a pessoa gritando pra no alto, você não vai conseguir demodular a modulação FM. Então eu acho que é isso daí, né? Espero que ficou clara aí a modulação aí. A M, SSB, né? E a chamada lá USB, a LSB e a DSB. A LSB e a DSB são as mesmas, né? USB é assim. Então seria o USB de Upper Side Band e o LSB de Low Side Band. Que é também o pessoal chama de DSB, que é Down Side Band. E o SSB é Single Side Band. O que é single? Single é o único, né? Ou aqui em cima ou aqui embaixo. O outro poderia ser chamado de DSB também, que seria Dual Side Band. Queria ter dois lados de portadoras, né? Mas não é chamado, só de AN. E é isso aí, pessoal. Um abraço. Espero ter esclarecido aí. E estamos juntos aí. Se puder, inscreva-se no canal e deixe seus comentários aqui. Esse é o primeiro vídeo que eu estou passando informações técnicas precisas aí para meus amigos radioamadores. Espero ter ajudado aí no entendimento, né? Da compreensão das modulações aí. Valeu, um abraço. Estamos juntos. E aí A CIDADE NO BRASIL Valeu!